Olá pessoas lindas! Boa tarde, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos. Hoje vamos ter aqui uma receitazinha, uma coisinha rápida. Uma coisinha rápida. Então vamos ter aqui um brownie já de pacote pronto a ser feito. Além disto, só leva 210 ml de água ou de bebida vegetal e 70 ml de óleo vegetal ou óleo de coco. É sim, eu tenho óleo de coco, mas eu não sei o que é culpa de ti. Por isso vai ser óleo vegetal e temos então, em vez de bebida vegetal, temos a água. Então já está aqui também na tegelinha e agora vamos começar então a fazer. Agora é que chegou aqui a camera man, que eu já tinha pedido para me vir ajudar, mas preferiu andar ali na risota. Então, já temos aqui na tegelinha já temos a água. Agora vamos pôr então os 70 ml de óleo e agora vamos colocar então o conteúdo da embalagem. Ainda nem mostrei bem a embalagem, mas eu já vos mostro. Acho que foi no Lidl que comprei e então agora vamos mexer. Ok. 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 Vamos lá Transferir este folia Coitadinho Aqui na embalagem não pede para Para Besuntar a forma Mas é besuntei Vou pôr já aqui Tem que o suco para ir Não é muito grande Mas é o suficiente Vamos lá ver como é que vai sair Agora vai ao forno Durante 15 a 20 minutos E a gente já volta Bem pessoas lindas Agora é que estive a ler aqui tudo com muito calma Eu comprei isto e guardei Comprei mais naquela Por causa de ser brownie Então é vegano Eu ainda não tinha reparado Porque reparei que o Vasco gosta muito de lamber todos os talheres E desta vez Começou por lamber aquilo e desistiu Brownie com cacau e pepitas de chocolate Mistura instantânea De brownie Alto teor em fibra Fonte de ferro E alto teor em magnésio Vamos lá ver o que é que vai sair daqui pessoal Alguém aí já provou Este brownie Se sim Deixem aí nos comentários Pessoas lindas Já com outra vestimenta Desculpem É o mesmo vídeo Mas já com outra vestimenta Entretanto Enquanto o brownie Está ali a assar Eu já fui tratar de mim Mas quero compartilhar Uma coisa com vocês Fiquei muito feliz Uma coisa que antigamente se usava muito Era escrevermos cartas para as pessoas Para os nossos conhecidos Hoje é através de uma mensagem E pronto Mas antigamente era através de cartas Bem há pouco tempo também fiz o mesmo Enviei uma carta a uma pessoa Mas parece que Não chegou ao destino Não sei Uma pessoa que já não vejo há muito tempo E Gostava de a reencontrar Pelo menos há 20 26 26 anos que não a vejo E era uma pessoa que gostava muito de encontrar Através da antiga morada Vim a saber a morada atual Mas Não sei se a pessoa recebeu a carta ou não Mas Não tem nada a ver E então Eu quero vos Mostrar o que eu recebi Agora há dias Recebi uma carta Pois é Recebi uma carta De uma de vocês E eu fiquei muito contente Através das palavras desta pessoa Eu Vejo que Não estou aqui Só por estar Porque há pessoas aí Desse lado Que dão valor Ao que Nós Transmitimos para vocês E isso para mim É muito bom Faz com que nós Tenhamos vontade De gravar E de Pensar que Poxa Afinal Ainda fazemos falta Alguém Então Estas palavras As palavras desta menina Que é Isabel Não sei se Mas Se calhar aqui Por certas coisas Que ela me aqui escreveu Calculo que seja Do Algarve Mas Ela escreveu Uma carta Eu adoro Receber cartas Ainda mais Quando são escritas À mão Tem a alma Da pessoa aqui Então O que é que diz Em primeiro lugar Diz Donação Dona É uma coisa Que eu não Não gosto O que me chama É Donação Faz-me parecer Muito velha Mas pronto O respeito Cabe Em todo lado E eu sei O que é que isto Quero dizer Donação Sigo muito O seu canal Sobretudo Sobretudo Sou fã Das suas receitas Descomplicadas Esta parte Adorei E saborosas Sempre muito boas Contudo Como eu gosto De partilhar Resolvi enviar-lhe Algumas das minhas Que se quiser Pode escolher Entre elas E transmiti-las Aos seus seguidores Vou sim Fazer algumas Destas receitas E vou compartilhar Com vocês Sim senhora Primeiro comecei A copiar Receitas Doces Depois salgadas Pelo que elas Todas estão misturadas Peço desculpa Para mim A culinária É uma terapia Muito bom Para mim Já não é uma terapia Mas adoro Cozinhar Quando estou Inspirada Melhor ainda Tem dias Que não me apetece Cozinhar Tem dias Que nem vontade Tenho de cozinhar Nem sei o que fazer O que cozinhar Mas tem alturas Que apetece Fazer tudo E mais alguma coisa Eu estou Como um chefe De cozinha Que agora Não recordo o nome Mas ouvi isto Há dias Na televisão Ele a dizer isto E vi-me Nas palavras dele O que eu não gosto De comer Eu não sei fazer Lá está Mas para mim É muito complicado Fazer comida Para gente jovem Sobretudo crianças É assim Para mim Não me é difícil Porque Os meus filhos Foram criados A comer feijoada A comer batata frita Com bife O que for Eles vêm Está no prato É para comer É para comer Seja o que for E eles comem De tudo É evidente Que há sempre Uma brincadeira Ou outra Que nós gostamos De fazer Um prato Diferente Só Especial Para eles E também O faço Assim De vez em quando Quando estou inspirada Quando me apetece Quando não me apetece Espeto-lhes Com uma feijoada À frente E está a andar Eles não reclamam Muitas felicidades E beijinhos Para a sua família Isabel Obrigada Obrigada Isabel Eu tinha que compartilhar Eu no dia que recebi Até fiz este vídeo Fiz um vídeo Mas não Não saio nada De jeito Pronto E então Estou a aproveitar Para ter vídeo Para amanhã E então Calhou mesmo bem Porque tem a ver Com receitas E então Vai ficar aqui Registado Então As receitas dela Tem quatro folhas De frente e verso Uma Quadrados de cenoura Com coco Este Cativou-me Bolo de iogurte Diferente Com iogurte Morango E chocolate em pó Tem aqui Umas receitas Bem boas Bolo de mel E nozes É tão bom Pastéis de batata E amêndoa Bolo de mel E café Bolo de café Antigo Bolo de laranja Úmido Depois diz aqui Do meu algarve Bolo de amêndoa Do meu algarve Por isso Deduzo que ela Seja do algarve Um beijinho aí Para o algarve Também gosto Muito do algarve Já vivi aí Quatro meses Na zona De lagoa Cabo Carvoeiro E adorei Viver aí Já voltei A ir de visita E pronto Tenho agora Também uma nova amiga Que também é daí Quer dizer Ela não é daí Mas mora aí Na zona do algarve Por isso Beijinhos E a gente agora A seguir vai ver O resultado Do brownie Vamos lá provar É bom? É bom? Matilde Diz que não Então gostas ou não? Tem um sabor estranho É? Vem Parece que para ali Para aquele lado Na cativa Não Ninguém gostou Vamos lá ver aqui Quero uma buída alcoólica A ver se fica mais ou menos Postinha Não É melhor ou não? Não Ah, está a ver muito O Porto é assustado Está a provar lá o brownie O que? O que? O que? Brownie É que tipo? É brownie Tem pimenta? Sim, pimenta Olha, este gostou Eu gosto de tudo É bom gata Bem, os gaietes não gostaram Vamos lá ver se gosto Lá ver se nos pede o café no chão Ah, foi-te fazer sem saber se gostas? Pessoal É sim? Não gostei Hum Não Está a enrolar Pessoas lindas já sabem Se gostarem Deixem o vosso like Subscrevo Essas coisinhas todas Se alguém já experimentou este brownie Diga aí o que é que acharam Porque aqui para o meu lado Não gostei também Parece que aqui em casa Só o pau gostou Até O próximo vídeo Tchau Tchau